Senhor Presidente, caros colegas, em nome do meu amigo Cristóvão, do nosso pastor e do nosso secretário Neto, eu abraço todas as pessoas aí presentes, nossos funcionários. Muitas discussões aqui estão sendo feitas, tudo em prol do nosso povo. As cobranças daquilo que não está acontecendo, mas também temos que falar daquilo que já foi realizado. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a nossa região de Ponto Chique, que nós estávamos também em uma dificuldade muito grande e hoje, senhores vereadores, já é uma realidade. Graças a Deus que a região de Ponto Chique foi feito tudo aquilo que estava precisando. A máquina já está vindo na estrada principal também de Ponto Chique. Ontem o rapaz me disse que já está tirando mais cascalho para concluir. A de Palmeirinha também já está um tanto quanto adiantada, vai precisar na vinda fazer os ramais. Já é uma coisa importante, eu digo sempre que não é fácil trabalhar nesse setor. O que às vezes a gente cobra é atenção de um secretário quando ele é autorizado, por que não fazer, por que não trazer uma justificativa? É muito, alguns, não todos, muito preocupado com foto. É muita preocupação. Era a coisa mais difícil na minha vida, era quando estava nesse trabalho, você vê uma foto, para quê? Quando as coisas acontecem, a maior testemunha é o próprio povo da região. Às vezes eu vou, quando a máquina está na estrada, eu vou lá, faço a foto mostrando, ó, o vereador estive aqui e já está acontecendo. Mas todos os dias você, é uma foto atrás da outra, tem mais foto do que trabalho? Pelo amor de Deus, certo? Vamos fazer as coisas, o prefeito está dando carta branca para o secretário trabalhar. A gente sabe que máquina quebra, sei, ninguém mais sabe do que eu isso aí, ninguém mais do que eu sabe disso aí. Não é fácil, só sabe quem está ali dentro. Mas você, pelo menos, tem que chegar para o vereador. Se o prefeito, na altura, ó, vereador, nós vamos cuidar, ó, a ponte ali está ruim, nós vamos dar uma providência, ligue para lá e diga que amanhã a gente está lá tomando providência. Não deixe as coisas acontecerem negativamente, para levar o nome do vereador e do próprio prefeito, porque a culpa só cai no vereador. Ah, é você que está ali todos os dias, você não está vendo aquilo e não? Você não está enxergando, não? Aí, quando a gente cobra, as pessoas, alguns, se revoltam com as pessoas que mandam duzentas mensagens para o vereador, mas na hora que encontra o prefeito, vai lá, tira uma foto e fala, o vereador está pegando no pé. Eu não. O que eu falo aqui, eu falo para o meu prefeito. O que eu cobro aqui, eu cobro para ele. Certo? O que eu cobro aqui, eu cobro para ele. Ninguém, nunca fez tanto em um município quanto tem feito o nosso prefeito Rony. Isso aí, até os nossos vereadores da oposição reconhecem e falam aqui. Agora, mesmo nem disse quantas obras importantes têm sido feitas. Agora, o detalhe que está pegando é questão de um ou outro secretário não ir para cima para resolver os problemas. Certo? Ontem eu estive com a nossa secretária, a dona Magna, fui lá tentar resolver um problema, resolvi. Atende a gente com carinho, com respeito. Certo? Então, é isso que a gente quer. É uma palavra, dizer, pelo menos de consideração, dizer assim, olha, segura, vereador, tal dia eu vou para tal lugar. O presidente questionou aqui, no instante, que solicitou e foi para Guaibi fazer. Ele solicitou num dia e no outro foi para Guaibi fazer. Graças a Deus, presidente, que pelo menos atendeu lá a nossa população. Mas, em alguns setores, eu mesmo estou tendo dificuldade. Eu não tenho quando eu vou direto logo ao prefeito, que ele vai lá e eu tento resolver com ele. Mas, quando manda autorizar para secretário, eu perco a fé porque poucos deles atendem. Não estou aqui citando todos, com exceção. Todas as regras têm exceção. Não estou aqui e nem estou aqui também falando mal. Estou falando do trabalho do secretário, da pessoa, de secretário, da vida dele. Eu não tenho nada contra, só todos são meus amigos. Agora, eu estou aqui cobrando, porque eu sou cobrado pelo povo. Às vezes, à noite, eu perco até o sono, porque vêm cobranças pesadas. Eu escuto coisas que eu não gostaria de ouvir, certo? Sem eu ter culpa, porque o meu papel eu faço. Às vezes, me questionam, para que a indicação? A indicação é a minha prova. Quando a pessoa me questiona, eu levo e digo, está aqui. Eu pedi, mas eu não posso executar. Agora, o meu papel de fiscalizar e de cobrar, eu faço. E, repito, todas as vezes que eu encontro o prefeito, sou tratado com respeito e com carinho pelo prefeito. Então, eu exijo que algum secretário nos trate da mesma forma que o prefeito tem nos tratado, com respeito e com carinho, porque ele trata a todos da mesma forma. Então, chega a hora que a gente vai falando, vai falando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fiquei feliz, ontem mesmo o secretário Salatial me disse, Ney, que já vai começar o campeonato do ginásio de esporte. Já está finalizando ali um campeonato em Hélio, na Lagoa, que é apoio total do nosso prefeito, tem apoiado também, mesmo sabendo que o campeonato está organizado por Hélio, mas ele tem apoiado, tem ajudado ao pessoal de Ponto Chique, de Palmeirinha, de Altamira, a chegar até o destino do campo de futebol que é na Lagoa. Ele tem ajudado a todos na área do transporte. Então, o prefeito tem feito muitas coisas. A gente não pode negar, a gente não pode ser escuro. Mas a questão que eu mais bato aqui é a questão do secretário que recebeu a ordem que pode fazer com dois, três, oito, dez dias e acaba passando e eles não dão o vírio. Quando a gente cobra, a gente ainda sai de ruim. Mas, para finalizar, eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos, aos meus colegas, às pessoas que aqui estão, ao nosso amigo Daniel, que sempre aqui presente, nos prestigiando, divulgando os nossos trabalhos, a Rubem, a Jackson Paulino, que tem feito um trabalho de excelência, e aos nossos funcionários. Eu tenho dito sempre, os nossos funcionários estão todos de parabéns pela forma que o nosso presidente conduz esta casa, senhor Ranufo. É com bom atendimento, porque eu digo sempre, se aqui estamos, é porque Deus permitiu e o povo nos escolheu. Então, o povo é a razão maior de todo o nosso trabalho. Que Deus nos proteja e que a semana que vem possamos estar aqui todos com saúde, com paz e trazendo bons projetos em favor da nossa população. A vocês, presente aí, o nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir.